Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo se existe mesmo a chance de Augusto Melo fazer proposta ou ir atrás de Di Maria. Vou te contar essa história na temperatura certa com bastidores. Vamos também falar sobre um possível interesse do Corinthians em um argentino do Curitiba. Vou te falar o nome e a ficha toda dele nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Juliano. Mano Menezes pediu a renovação contratual do Meia. Vamos falar sobre isso também nesse vídeo e ainda tem as suspensões de Bruno Mendes, do Ilho e Alessandro. Tudo isso agora. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem o apoio da Shinerai, meu amigo. É a terceira maior montadora de motocicletas do Brasil. E você que está procurando uma moto com um baixo custo, chegou a sua hora, amigo. Se você dar uma acelerada, andar com a sua motoca pelas cidades do Brasil com a Shinerai, tá? Vou deixar aqui para vocês o link na descrição, tá? Para você entrar em contato com a Shinerai, olhar os modelos de moto, enfim, para você fazer a sua compra e ter a sua motocicleta com baixo custo, que é o forte da Shinerai. Qualidade e preço maravilhoso, tá? Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. 100% arábica, gourmet, especial, peça o seu pelo delivery, tá? Loja reidocafé.com.br. Tem o cupom do Café do Setorista. Já vai te ajudar no frete, entrega em qualquer lugar do Brasil. Só estou te avisando uma coisa, hein? É caminho sem volta. Depois não dá mais para tomar café ruim. Você só vai tomar café do Rei do Café, tá certo? Ó, nossa loja também faz aquela visita lá, faz aquela compra, tá? De final de ano, a nossa loja oficial do Canal Café do Setorista. Vou começar pelo menos importante. É, isso mesmo. Do menos importante para o mais importante. O que é o menos importante? Estão suspensos do Hílio Montero Alves, atual presidente, até o dia 31 de dezembro, Alessandro, gerente de futebol, e o Bruno Mendes. Três figuras que não devem permanecer no Corinthians na próxima temporada. Duas, é mais do que certo, que é o do Hílio, já que a situação perdeu a eleição e o Augusto Mello venceu o novo presidente para o próximo triênio. O Alessandro, claro, nem a situação ficaria com ele, muito menos a oposição. E o Bruno Mendes, essa é a única dúvida, mas para mim, 90% de chance de ir embora já deve ter acertado algum pré-contrato com algum outro clube, tá? Eles foram suspensos por conta de tudo que aconteceu naquela partida contra o Grêmio, lembra? O Corinthians venceu por 1x0. O Bruno Mendes foi expulso na partida, faz três semanas. Ele levou aí dois jogos de suspensão pela comissão disciplinar do STJD, tá? Como já cumpriu um, ele tem que desfalcar o Corinthians em mais uma partida e vai ser contra o Internacional de Porto Alegre. Cabe recurso? Um efeitozinho suspensivo? Cabe. Não sei se o Corinthians vai entrar, o Gil volta, vai ser titular e o Bruno Mendes sequer foi titular na partida contra o Vasco, né? Quando o Gil não esteve à disposição, o Mano Menezes optou pelo Caetano, tá? Já o Duírio Monteiro Alves e o Alessandro também foram julgados nessa manhã e o Duírio foi suspenso por 15 dias, tá? Enquanto o Alessandro foi suspenso por 60 dias em decorrência da confusão do jogo entre Corinthians e Grêmio. Aquela confusão que o Alessandro fez, jogou para a torcida, foi lá, fez que invadiu o VAR. Não tinha ninguém lá, enfim, na cabine do VAR e na sala do VAR, na verdade. E o Alessandro foi condenado nos artigos 243, 258, levando 30 dias de punição em cada, tá? Além de pagamento aí de multa de 10 mil reais. Ele também havia sido denunciado em outros artigos, em 19, enfim, esses artigos que não importa muito, né? Mas foi absolvido. Vale lembrar que ele já estava suspenso de forma preventiva e com a punição, só poderá ir aos estágios em 2024, tá? O Duílio foi enquadrado nos mesmos artigos, só que pegou 15 dias, pegou menos, né? O Alessandro pegou 60, porque causou menos, né? Foi com menor gravidade. O Alessandro tentou invadir a sala do VAR. O Corinthians trabalha com efeito suspensivo para que ambos sejam, enfim, absorvidos, né? Ou então adiado aí muita coisa, para que principalmente o Duílio, né? Termine o mandato acompanhando o Corinthians dentro do estádio, né? O Corinthians tem mais dois jogos, seria contra o Inter agora despedida da Neoquímica Arena sábado, e depois o Curitiba fora de casa. Então essas são as informações, que desfalques, né? Importantíssimos. Desculpe dar essa informação e fazer você perder o seu sono nesse dia, tá bom? Hoje você não dorme por conta desses três desfalques. Comenta aqui embaixo. Vou trazer duas informações do meu amigo Paulo Vinícius Coelho, PVC, que é o comentarista mais bem informado que existe, né? O PVC, ele não abandonou a função de repórter, né? Sendo comentarista. É um comentarista realmente que apura bastante, sempre tem boas informações, e a maioria delas, a gente sabe que são certeiras, né? Enfim, acabam todas se concretizando. Só para entender que o PVC não cravou nada, tá? Mas ele falou que o Mano Menezes pediu a renovação do Meia Juliano. Quando ele falou comissão técnica, né? Quando ele fala comissão técnica, ele fala de Mano Menezes, porque o Juliano evoluiu bastante, né? Sob o comando do Mano, virou o titular absoluto do Corinthians, jogando num 4-2-3-1. Ele havia perdido espaço, tem contrato até o final desse ano, ele quer permanecer, né? Ele falou que tem conversado com a família, é o time do coração dele, o Corinthians, ele gostou muito. Ele entende que o ano dele foi ruim, como foi ruim de todo o elenco corintiano, de todo o time. Então ele sabe, ele vai entender também, ele deixou claro, é um cara muito educado, o Juliano, que se o Corinthians não quiser renovar, ele vai entender, mas o Mano tem intenção, sim, de renovar com o Juliano, e vai passar isso aí para o Augusto Melo, já trouxe, informei vocês ontem, com exclusividade, que vai ter uma reunião já entre Augusto Melo e Mano Menezes ainda, né? Esse ano. Acho que depois do jogo contra o Inter, já essa reunião deve ocorrer, para eles conversarem sobre reforços, né? Para a próxima temporada, fazer um balanço, né? Desse final de ano do Corinthians, e do que esperar aí nesse triênio, o Mano que vai ser o treinador, sim, do Augusto Melo na próxima temporada. Então o Juliano foi um pedido do Mano. Ontem, aliás, jogou muito bem o Juliano contra o Vasco, vitória impressionante do Corinthians para o 4x2 lá em São Januário. Para mim, o Moscardi foi o melhor em campo. Ele e o Romero, né? O Romero marcou dois gols. Depois veio o Juliano, né? E o Lucas Veríssimo. Tem gente que reclamou lá que o Lucas Veríssimo falou no segundo gol, mas, pô, o Lucas Veríssimo jogou muito também. Enfim, o Juliano conquistando a sua posição. Outro jogador, que o... Outra informação do PVC, ele falou que tem um nome sido rotulado no Corinthians, tá? Vou jogar a vinheta. Deixa um comentário aqui sobre o Juliano primeiro. Se você quer o Juliano no Corinthians em 2024, o que você acha do Mano pedir o Juliano? Comenta aqui, porque senão você esquece de comentar. Comenta e likezão, tá? Eu vou falar desse jogador que o Corinthians pode estar interessado. Likezão e o PVC falou que o jogador que o Corinthians está interessado é Marcelino Moreno, tá? É um argentino que atua no Curitiba, né? Time que já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele falou que é um nome que foi comentado. Ele não falou que tem negociação aberta, que o Corinthians fez proposta, mas é um nome que foi comentado lá dentro do Corinthians, possivelmente, né? Pela comissão técnica. Fui puxar a ficha aqui, sempre com a ajuda do meu amigo Dada Claus, que é louco por isso, e foi descobrir quem era o Marcelino Moreno. Confesso que eu não conhecia. Eu lembro, por exemplo, do Igor Paixão na Série B, mas não me recordo de nada do Marcelino Moreno. É um jogador argentino já de 29 anos, viu? 1,68m, é destro. Foi formado no Lanús, jogou de 2014 a 2020 no Clube Argentino, teve empréstimo ao Talheres. No Lanús se destacou em 2017, quando o time foi vice da Liberta para o Grêmio, lembra? Em 2020 foi vendido por 7 milhões de dólares para o Atlanta e o United dos Estados Unidos. Jogou três temporadas lá, 20, 21 e 22. Foram 75 jogos nos Estados Unidos, 14 gols, 13 assistências. No Curitiba ele chegou em janeiro desse ano, está emprestado, até meio badalado o argentino. Fez 43 jogos, jogou bastante. Isso a gente tem que reconhecer. Foram dois gols apenas, do Marcelino Moreno, e quatro assistências. Dos 43 jogos, 34 foram como titular. Em junho ele teve proposta do Racing, e foi comprado pelo Coxa por um milhão e meio de dólares. Sete milhões de reais o Curitiba investiu para contratar o jogador de 29 anos. Eles fizeram isso para não perdê-lo, por conta do assédio do Racing. Por ele, o Curitiba desaposentou a camisa 10, que não era usada desde 2019. Olha que moral, hein? A camisa 10 não era usada desde 2019, e foi desaposentada, né? Podemos dizer assim, entre aspas, né? Pelo Curitiba, para que o Marcelino Moreno jogasse, tá? É um nome que é comentado. É um jogador de 29 anos já. Não sei se é aquele reforço, né? Para impactar o meio-campo do Corinthians. Mas, enfim, o PVC diz que foi cogitado esse nome lá na comissão técnica do Corinthians. Você conhece o Marcelino Moreno? Comenta aqui embaixo, e não esquece do like, vamos terminar falando de Di Maria. Informação sempre importante, porque trata-se de um dos maiores jogadores do futebol mundial, Di Maria. Aliás, campeão mundial com a seleção argentina, titular, né? Vários títulos na carreira pelo Real Madrid. Hoje está no Benfica, tá? Eu conversei com fontes ligadas à nova diretoria do Corinthians, né? Comandada por Augusto Mello, para saber realmente se o Augusto tem interesse no Di Maria, se vai para cima, né? Se vai fazer proposta. E o que me passar é o seguinte, tá? O Augusto vai solicitar ao novo executivo de futebol para levantar a situação do jogador. Isso não mudou, tá? Desde aquela informação que eu dei, que o Di Maria é sonho do Augusto e ele vai fazer uma consulta, sim, tá? E abre aspas aqui também para mim, claro, né? Precisamos primeiro definir o diretor executivo, tá? O executivo de futebol. Então, gente, resumindo, quando o executivo de futebol for contratado, o Augusto Mello vai pedir para o diretor levantar a situação do Di Maria para saber se existe alguma possibilidade, tá? De ele vestir a camisa do Corinthians. Então, não existe, eu já lembrei isso lá atrás, vou enfatizar, né? Para ninguém entender errado. Não existe negociação, não existe proposta, tá? Não existe proposta e sequer negociação entre Corinthians, Augusto Mello e o Di Maria. O que existe é exatamente isso. Mas existe uma verdade. Essa informação não é fake news. Qual é a informação verdadeira? Que vai haver uma consulta, tá? do Corinthians em relação ao Di Maria e que há sim o desejo do Augusto em relação a ele. E não tem problema nenhum ele sonhar com o Di Maria, tem que sonhar com o jogador grande mesmo. E ele vai conversar com o seu diretor de futebol, o diretor de futebol vai levantar, vai fazer as consultas e vai falar para ele, ó, tem chance e não tem. E aí você vai torcer. Para que tenha chance ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. se você quer o Di Maria no Corinthians, gostaria ou acha que está velho já, ou gostaria do Di Maria no Corinthians, ou se você acha que o Corinthians vai lá consultar e vai descobrir que não tem chance nenhuma. Você acha que tem chance o Di Maria? É uma boa você também comentar isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fim de tarde, início de noite, espero você ao vivasso no Café da Fiel, que está bombando. Ontem, 6 mil simultâneos. Só no Café da Fiel, nos últimos dois dias, o nosso pós-jogo, mais de 9 mil, quase 10 mil simultâneos no nosso pós-jogo. Enfim, é uma audiência maravilhosa. Glorifico a Deus e agradeço vocês aí, pelo carinho, pela consideração, pela confiança no nosso trabalho. Por isso que a gente procura sempre trazer aquilo que ninguém está falando por aí e trazer para você em primeira mão. E deixar você na temperatura certa, como ontem, por exemplo, ah, o Pelai está contratado. Falei, não está. E vocês viram que não está. Estamos juntos aí. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Dá uma olhada no clube de membros, planos de cafezinho, café, cafezão e café especial. Você vai ver que tem o nosso grupo de WhatsApp para você curtir, tá bom? Que é muito legal. Nossa loja, vai lá, tem os nossos produtos, camisas como essa daqui, que eu estou vestido. Tem canecas, tem garrafas como essas aqui, aqui atrás. Enfim, tem bastante coisa aí para você. Aguardo você, tá? No nosso Café da Fiel. Até o próximo vídeo. Deus nos abençoe. Um forte abraço. Valeu.